Saudações galerinha do YouTube, tranquilo aqui quem fala é o Portuga Fala galerinha, aqui quem fala é o Sky E galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo E hoje galera, a gente vai jogar aqui o Pokémon Box da Sorte Isso mesmo galera, pra quem não sabe o Pokémon Box da Sorte Eu vou explicar rapidinho pra vocês como funciona Primeiramente eu vou ir naquele computador que tem ali Pra mim explicar melhor pra vocês Beleza Vou explicar rapidamente como funciona o Poké Box da Sorte Pra inscritos novos ou pra alguns que não entendem muito bem Como funcionam essas seleções de Pokémons A gente vai ter aqui nossos Pokémons divididos em uma Box São 30 Pokémons aqui divididos em uma Box É como se fosse um campo minado, tá vendo? A gente tem as colunas e as linhas Então supomos, o Sky vai falar lá pra mim Coluna 4, essa coluna aqui ó Quer dizer, 1, 2, 3, 4, coluna 4 E linha 3 Então tipo, eu vou pegar o Pokémon que tá situado Nessa quina aqui entre as duas colunas Então a gente vai selecionar 6 Pokémons de cada um E depois a gente vai ter a nossa batalha Entendeu Sky? Eu entendi, eu sou o rei É rei Hoje galera, a gente vai ver quem é o melhor treinador E isso a gente decidiu fazer a batalha dos lendários Já que, pô, pra decidir quem é o melhor Nada mais que a gente usar os Pokémons mais fortes Claro, só os lendários né Isso, e a gente usou também os Pokémons mais famosos de cada temporada Como Charizard, Venossaur, Blastoise, Blaziken E entre outros, Diplose, Trolligator Então a gente usou só os Pokémons Zika do bagulho aqui né galera Então, vamo lá Sky, você quer começar, você quer ter as honras Ou quer que eu escolha pra você primeiro? Ah, pode deixar que eu começo, porque você vai ver, você vai fazer minha minha Akuma aqui Nossa, eu espero que não tenha um Raikwaza pra você Então ok, eu quero a coluna 1, linha 2 Ih rapaz, resplandeceu Minha sorte já resplandeceu galera Palma da bala Galera, como tem Pokémons lendários e Pokémons muito Zika ali Pô, tem um, peraí Sky, olha isso aqui Olha isso aqui O que? Tá olhando pra mim Tô olhando, é Ih, tem um Home ali Home Olha ali, olha ali Tá olhando pra mim Eu vou dar uma surra nele depois Ele tá olhando pra você Home Aguenta aí, você vai apanhar daqui a pouco Aguenta aí Vamos lá Deixa eu botar aqui Como eu tava falando galera Normalmente, se ele fica contente, normalmente quer dizer o que? Que ele pegou algum Pokémons que ele goste que seja favorito dele Porque normalmente aqui todos os Pokémons são Zika Tá, vou ver se agora eu pego um Pokémon menos favorito dele Então vai Eu quero coluna 4, linha 3 Coluna 4, linha 3? Isso Ai, ai Ai, ai Só, 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 Reracross Reracross? Aham Tem que falar, tem que falar isso Isso é muito bom Então vai, tá Vamos escolher outra aqui então Vai lá Coluna 5, linha 1 Ai, ai Palma da bala Palma da bala Que acho que seu ro-ro não vai sobrar nem Sabe o que fazer com seu ro-ro? Frango de panela Vambora Ah, não sei não, hein Palvinho, palvinho Pode falar Não sei não, hein Sei não, hein, Sky Vamos ver Eu quero Vamos ver Coluna 2 Linha 4 Ó, vou contar pra você 1, 2, 3, 4 Ai, ai Pode mandar, pode mandar bala Hoje, hoje, acho que é sorte É a lua que tá brilhando no meu teclado aqui Que tá me dando sorte Não pode Pode falar Eu quero fazer o seguinte Eu tô tão zica, mano Que eu deixo você até escolher os outros pokémons Mentira, não Vou deixar não Vou deixar não Vai que eu me ferro Tá, falta quantos pokémons ainda? 2 2, tá ok Então eu já vou falar Coluna 3, linha 3 Coluna 6, linha 2 Não É do destino Tô vendo que é hoje que esses pokémons de planta aqui não me ajudam, hein, galera Mas, eu não tenho sentido isso Pode Qualquer outro mesmo, último Coluna 6, coluna 6, linha 2 Não pode ser verdade isso Tá zica assim mesmo? Tá muito Imposível ver isso aqui Meu Deus Então vamos ver Então hoje, já que é hoje a batalha dos lendários Posso falar uma coisa pra você? O que? Eu só peguei dois pokémons que não é lendário Vambora É a batalha dos lendários Tinha que ter lendário Eu não quero saber Eu tô com lendário Beleza, galera Agora a gente vai dar aquele comandinho O set party 70 ali Pra gente colocar os pokémons em igualdade ali Porque é injusto Eu usar um pokémon level 70 contra um level 40 Então a gente vai fazer um cortezinho rapidinho Pra selecionar os ataques E o level dos pokémons Aí a gente já volta Beleza, galera A gente voltou aqui Vocês podem ver que os pokémons já estão todos em level 70 Preparadíssimos para as nossas batalhas épicas agora aqui E, galera Reparem bem Olha essa armadura que eu peguei aqui, cara Muito louca Do time Galáctico E o Sky tá aqui do meu lado Com outro time Fala aí qual o time que é É o time Magma, galera Pra quem não sabe É da temporada do Raikwaza, se eu não me engano É aquele do fogo Ah, é verdade Tem o time Aqua também Acho que tem a armadura deles Tem, tem Tem a do time Aqua É a preferência daqui Que eu achei mais bonita Aqui do time Galáctico Eu não lembro muito bem desse time aqui Acho que eu não cheguei a ver o desenho nessa época Não, é de uma nova temporada Eu só cheguei Eu cheguei a ver A do Raikwaza E joguei a do Raikwaza Ah, eu joguei Eu usei praticamente todos os Pokémon Esmeralda Depois pra frente Eu acabei nem jogando tanto Mas Bora pro que tem essa aí Você já tá enrolando demais Rapaz, você já tá enrolando? Olha como é que eu vou esperar Vou esperar sentado Essa batalha aqui, ó Vambora Ah não, eu também quero um negócio desse, velho Vambora Vamos lá, preparado? Preparadíssimo, rapaz Tô te esperando sentado Então foi aí 3, 2, 1 e... Vai Pokébola! Ih! Vai Pokébola! Rapaz Cadê o Pokémon? Aqui, apareceu Apareceu o meu Pokémon Cadê o Pokémon? Eita! Como assim? Vou jogar de novo Vai lá, acertei agora Galera, cê viu que ele atacou Eu tô mal de pontaria Pera, vou jogar agora Agora eu vou acertar a cabeça Nossa Aí, aí Foi Ué Bugou aqui pra mim Bugou? Ah, quero nem saber Tá, mas eu vou atacar, vou atacar Vamos ver Já era teu Heracross Vai ser um ataque só Eu sim Tu ataque então Vai Ué Será que não pode ficar sentado? Ataca Ué Galera, eu sumi, Portugal Eu tô O que aconteceu comigo? Aquele banquinho me levou pra outro mundo? Como assim? Eu não sei onde eu tô É que até ela não dá pra virar Ela tá girando aqui, normal Não, só tacou, tacou Eita! Já foi, já toma essa daí, né? Ah pá Nossa, tomou uma mordidinha Tá estranho Eu tô voando Eu não tenho nada que tá acontecendo aqui Mas tudo bem Eu vou atacar Eu não quero nem saber Eu vou acabar com o seu Heracross Nossa, engoliu o meu Heracross Já foi, Heracross Eu falei Ai, galera Galera Eu não sei Vou usar esse aqui, ó Você tá de sacanagem Não, rapá Fazer o que? É meu mais fraco? Esse aqui vai calterar o seu O Kaiogra Eu sei O Kaiogra é água Você vai mandar um ataque de água Aê Estratégia ruim Cadê a estratégia? Estratégia? Cadê a estratégia? É que eu não posso, múm Sabe? Eu não queria Galera, fala a verdade pra você aí, galera Vamos apelar então, galera Vamos apelar? Vamos apelar? Vamos apelar? Vamos ver o que você vai apelar Vamos ver se você vai conseguir Meu Kaiogra não morreu O que foi? Peraí Peraí Que que... Peraí Isso aí pode? Tá na regra? Na regra, ué Pode o Heracross? Ué Se não eu vou ver esse vídeo seu depois, hein Ah, mas galera Tem um problema Tem um problema que eu esqueci O qual problema? O problema é que o seu é de água Você é um pouquinho mais forte que o meu ainda Eu tenho quase certeza, galera Mas vou usar aqui um... Uma dança do dragão Pra ver o que acontece Por isso eu amo Pokémon de água, velho Pokémon de água é zica, na moral Que rouba aí Eu acho que teu raio quase Não vai aguentar o baque, hein Ai, ai Nossa, mas eu tive... Eu... Sério, eu tive azar Que eu não peguei Pokémon elétrico Eu nem precisei apelar, velho Pra mim os Pokémon de água É os Pokémon mais zicos que eu tenho, velho Ah, então vambora Então, raio contra a água, então Aqui, raio contra a água, então Já quer assim? Raio contra a água, então Não vai afetar, filho Ai, não vai O Kyogre tá aqui eu matando todo mundo Matando todo mundo Matando todo mundo Você vai ver Você tem que entender Que algumas coisas não... Algumas coisas são inexplicáveis nessa vida E uma coisa é inexplicável É você ganhar do meu Kyogre, então Ah, galera Eu tenho uma carta na manga Tá, deixa eu ver o outro ataque aqui Vou usar esse aqui Nossa Comeu vivo, rapaz Eita Vou atacar de novo pra isso aí Esse ataque é do bom Galera Já toma essa aqui, né, Lesk? Opa, meu raio quase defendeu o meu Saikune Já toma, já toma, já toma na cara Não, 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 não Já toma mais essa daqui na cara, né Ai, galera Eu vou usar isso aqui, ó Vou usar isso aqui pra ver o que acontece Já vai perder mais um Pokémon Vou perder a... Ah, que raiva, galera Eu não peguei Pokémon Eita Quase, galera Se tivesse usando aquele poder eu tinha ganhado Eu não sabia que ele ia baldo Que ele não, hein Pokémon é zica, hein Zica demais Moleque Galera Ferrou, ferrou Não tem, não tem Eu vou perder só por... Só por... Ai, quase Ah, eu peguei tanto Pokémon bom, mas... Que adianta? Eu não vou gastar nenhum Pokémon, velho Não, não, não Não, não Mas agora eu vou ganhar Vou ganhar, vou ganhar Vou ganhar Ah, tô confiante Quer ver? O que? Não vou usar minha arma secreta Ó, pausar, então Pausar Vou usar minha arma secreta Ah Mas primeiro eu vou tirar o Suicune pra daí Tá ligado? Pra estratégia fluir, né Porque, pô, água contra fogo ali não dá muito certo, sabe Tem gente Então tem umas coisas ali Isso que é o problema, galera Isso que é o problema Eu não tenho Pokémon elétrico Fazer o que, né Tinha os hábitos lá Epa Acabou me escolhendo Ih, já correu Epa Eu até já sei o que ele vai escolher Então, galera Eu vou escolher alguma coisa Para Calterar isso Então o que que eu vou Posso escolher aqui Hum Eu já sei Alguém que eu posso escolher Pokémon Zika de todos Zika, Zika do bagulho Zika mesmo? Zika mesmo? Zika Quero ver se é Zika mesmo Deixa eu só... Ó, galera Pra quem quer saber como é que é o comando Assim, ó Barra, set, parte Parte E o level que você quer que o Pokémon fique Lá, pronto Galera Não, galera Eu não sei se eu troco esse Pokémon por esse Galera Ah, eu já troquei Eu já troquei A galera já sabe Até o Pokémon já sabe Já entendeu Já sentiu o poder Já me deu a mão Mas vai junto Eu já sei o Pokémon que é o Pokémon que é Então obrigado É... Obrigado, Sky Ó, galera Eu escolhi esse aqui por questão de estratégia Vocês vão entender por que eu escolhi esse Pokémon Então vambora, então Será que eu invoco ele já? Preparado? Eu vou fazer o seguinte Se for invocar ele Eu já vou invocar... Não Eu quero ver sua estratégia Vai lá 3, 2, 1 Só vai, meu rei Vai, Pokébola Só vai, meu rei Ah, eu sabia Eu sabia, galera Eu sabia que ele ia usar esse Pokémon Da última vez ele surrou todo mundo Mas beleza Eu vou tentar tirar a vida dele com o meu Kyogre E depois eu vou acabar com ele Ele usou a estratégia errada, galera Agora que eu vi Não tenho poder Não Não tenho poder Eita, Pokémon Você recuperou a vida do seu Pokémon? Não Você não recuperou a vida do seu? Sacada Não, galera Eu tenho que ter o meu Pokémon também Isso é injusto? Não Não, galera Ele roubou Eu falei que eu recuperei Mas eu não recuperei a vida do meu Ah, vai ter Ah, galera Ah, galera Ah, não vai chorar não Ah lá, ah lá Ó teu Adeus, Crondal Já Indo pro 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 F**k Tá risada aí agora? Não tô sacanagem! Tô bravo! Eu sei, só que vou te ensinar uma coisa O Ho Ho Ele não é só de fogo Ih, ferrou A teoria é, galera Ele é só de fogo sim A teoria tá errada, galera A teoria tá errada Olha lá, galera Isso foi o pior Pokémon da sorte da minha vida Eu só peguei pokémon do fogo Um pokémon elétrico Ih, Heracross Vai Heracross Vai Heracross Um Heracross Vamos Heracross Vamos usar seu poder aqui Vai, vai Heracross Boa Heracross Hum? O que você disse? Vai, vai Heracross Eita, vai, vai Ele vai morrer Adeus Kyogre Adeus Kyogre Foi bom te conhecer A vida é boa Ih, rapaz Aham Já toma esse Já toma esse Já toma esse Esse bem na cara Já congela aí, né? Tá, então eu vou usar Peraí, peraí É briga de Ho Ho então? Então vai briga de Ho Ho então É agora É a briga das lendas Então tá, eu vou usar esse ataque Briga das lendas Olha lá Meu Ho Ho vai ser mais forte Eita o que? Eita o que, rapaz? Sai ver, sai ver Galera Eu Fui o grande treinador de pokémon da minha Da minha cidade Ah tá Hã? Você não compara, velho E você disse? Ah, você tá tacando fogo contra fogo Já Ele não conhece o Ho Ho Não, eu vou acabar com o Ho Ho dele Olha lá Correu Correu Eu quero ganhar Correu Eu quero nem saber Quero nem saber Tá queimando teu Ho Ho aí Ele correu Fogo O Ho Ho foi brincar com o fogo E acabou Já tomou Você tá desacreditando meus hábitos, né? Fih, que é o poder dos lendários The Lender The Lender Power Como assim meu pokémon de fogo? Não tem um ataque de fogo Eu não tô entendendo Sim, só que ele só É Que é 1.8 tá meio bugado ainda, galera Recomendo vocês não jogarem 1.8 É, galera A gente tá tendo um pouco de problemas com 1.8 Infelizmente Mas a gente quis jogar Porque a gente tinha o meu pokémon favorito Então Tinha que jogar, né? E eu vou Eu vou estrear com o Vitória Ah, vai estrear com o Vitória aqui, rapaz Vou deixar de saber Ah, vai deixar Ó, o Crodal Dá tchau pra ele, ó Ele vai morrer num ataque É, galera Ele pegou pra onde ir Ó, ele tem todo o meu counter Por quê? Eu tenho pokémon De fogo E pokémon de água E o Heracross Que é estilo Não sei Não lembro, galera Ele é um estilo É É pra ser isso Ele é planta e É pra ser isso E o Raikwaza Que é dragão Que é fly E Acho que Se eu não me engano Planta também Não lembro Qual que é o outro estilo dele Ferrou É, português É, português Dessa vez Acabou seus pokémons? Você ganhou mesmo, português Ah, eu vou usar outro pokémon Eu quero usar esse aqui, ó Eu não usei esse de... Ué? Morreu Não tem algo errado Eu acredito Como? Ele morreu sozinho Ele morreu sozinho Beleza, galera, voltamos aqui E eu vou falar pra você A 1.8 é muito bugada Não, galera Caraca Eu já falei, Portuga Se você me falar pra eu fazer um modpack 1.8 Eu vou aí em Londrina Tirar uns tapas Mas beleza, ó Não adianta você chorar que vai me dar uns tapas Por isso que eu tô perdendo, tudo bugado Você vai chorar aí que você vai morrer Não, tô perdendo Você é o pior treinador Eu sou o melhor Eu sou a lenda Portuga e esgode Tô perdendo, galera Não, já vai morrer Tô perdendo porque é bugado Meu boneco não tá aparecendo Eu vou terminar aqui com o meu ro-ro Vou terminar com o estilo Vou pegar o ro-ro Então pega o ro-ro Eu só vou atacar Isso aqui, ó Um blu-blu-blu-blu Eu vou morrer com o blu-blu, quer ver? Ribimbou Vai, ro-ro, termina com o estilo, lesque Eu acho que morreu o ro-ro Eu acho que ele faleceu Eu não acredito que você morreu o ro-ro-ro Então eu vou mandar o irmão do Kaiogre Meu Deus Esse ataque aqui vai acabar com você, já era Morreu Será que eu morri? Morreu, morreu Morreu, faleceu Faleci não, rapaz Faleci não Não faleci Quer ver? Morreu? Ele é muito bugado, olha a demanda disso O que é isso? Ah não, galera Morreu Falei Falei Eu falei pra vocês, galera Mas beleza, galera Vocês viram que o Sky não aguentou aqui mais uma vez Perdeu pra mim Quer dizer, eu descontei, né? Da última vez ele ganhou É, galera Foi a revanche Eu tive a revanche aqui ainda com estilo Muito estilo ainda que eu surrei ele bonito Mas galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostam desse tipo de Pokémon Box da sorte Deixe seu comentário Deixe o seu like, seu comentário Vamos ver se a gente consegue bater os 800 likes aqui Essa é a meta desse vídeo aqui Vamos conseguir esses 800 likes, tá ok? Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo Já falei isso de nossa Eu ia falar de novo, galera Peraí Antes de terminar Deixa eu dar um adentro aqui pra galera Não ficar assim Ó, galera Desculpa mesmo pro vídeo ter ficado meio travandinho Tendo bastante corte É porque nós queria trazer o Pokémon Pixelmon atualizado pra vocês Porque tem Pokémon novo Então nós queria trazer um jeito melhor pra vocês Mas nós não imaginava que ia dar esses problemas Pelo jeito é o ponto 8 Então desculpa aí O próximo vídeo de Pixelmon não vai ter esses bugs E é isso aí Então deixa seu like Se inscreva no canal Portuga E até a próxima Então galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Falou e fui Falou Tchau